Sabia que você pode assistir as nossas reações de animes, filmes, séries, leituras e muito mais lá no nosso site? Basta assinar que você terá acesso a todo o catálogo disponível. E se você não tem condições de assinar, a gente disponibiliza gratuitamente conforme for saindo aqui no canal do YouTube, Casal de Oni. Quero ir embora. Salve, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha só, hoje estamos trazendo aqui som do Crocodile Sabacu no Zero. No O. No Zero, né? Sabacu no... Zero. Sabacu no Cu. Seguinte, vamos ver aqui, porque até onde eu sei, o PJ falou que ele tentou trazer uma vibe diferenciada. Ele tentou meio que se reinventar nesse som aqui. Então, estou bem curioso para ver como é que ficou essa música. Também. E se ele falou que tentou se reinventar, com certeza ele trouxe algo diferenciado. E a gente está curioso. Vamos conferir. Cadê a legenda? Caraca. 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 Olha esse instrumental, mano. Toma. Tá, realmente tá absurdo Diferenciado Tá vibe PJ Não mudou de burro Diferenciado Só não tá debochado Tá mais sério É Ô beat, véi Nossa Poxa Oi, aí Chilo Rodriguzinho Rodriguzinho Poxa Ah, que foda a referência Eu não faço vitória O Bunker Eu cortizo com uma champanhe Então só vamos relembrar Rissache pura rara Eu não sou a sua mãe Eu não sou a sua mãe Eu não vou salvar quem se afoga na própria inveja Minha conta sempre alta graças da minha estética Baixa só da precipitação pluviométrica Caralho Caralho Eu só quero a puta Vai morrer Vai morrer Ó ML Studio Sei lá no Mix Brabo, tá? Me diz o que o palato não faz ML no beat ML no beat É, eu senti aquela pegada de ML no beat Pera, no beat falou Será que na mix também? Vamos ver Tá numa pegada ML essa mix aí Vamos ver Vamos ver Beat Luanzitos e Gol Mix e Master ML Studio PJ na voz e letra Entendi, entendi É, então, mano ML é insano, né? Direção visual Magic E edição de vídeo Magic Fred Storm Brabo Legenda Anonymous Lyrics Acho que ele não colocou ainda, né? A legenda É, ó galera Ou tá em análise, né? Às vezes pode tá em análise Tem esses bagulhos do YouTube Bom, é isso, cara Muito foda Mas dá pra entender Porque o PJ tem a dicção perfeita, né? E ele trouxe uma vibe diferente Real Real aqui Até um pouco parecido com o Rodrigozinho O jeito, o estilo Porque assim, a gente já tá acostumado com o PJ Fazendo o quê? Trap, zoando Gastando Aqui ele trouxe uma pegada mais séria E ele não contou a história do personagem Ele usou o personagem E coisas do personagem como referência Exato E soltou aqui Acho que em nenhum momento ele falou o Crocodile Ele falou o Crocodilo, né? Lágrima de Crocodilo lá do Will A lágrima do Will Ah, o Mugiwara falou É Mas tipo, ele não falou sobre o Crocodile, né? Mano, mas Sobre o One Piece Ele não falou Essa fala icônica do Crocodile Muito bom Chamando Mugiwara Mugiwara no Luffy Nem sei fazer Ah não, não é não É assim Ele fala uma palavra em japonês E depois Não sei o quê, não sei o quê Mugiwara Ah é É até um episódio que acaba aí To be continued É É muito louco esse episódio, velho É muito foda Nossa, velho Muito bom, muito bom Não, o PJ amassou, né? PJ como sempre Não tem como errar, tá ligado? É, mano Cara é bravo Se esse é o estilo novo que ele falou Traga mais Traga mais Pode trazer Com certeza vai ter nosso react aqui Sempre fortalecendo o PJ E gente, por favor Vão lá no canal dele Se inscrevam Curte os sons Mano, o cara manda muito, tá? Deem oportunidade Se vocês nunca viram ele Então vão lá no canal E é isso Comenta o que você achou aqui Comenta se vocês estão curtindo aí Que a gente traga react de PJ Que a gente quer ver o feedback de vocês Se vocês gostam que a gente traga react do PJ Isso aí Deixa muito like nesse vídeo aí Pra gente poder trazer mais reacts do PJ E de outros canais também Que vocês pedirem Pode comentar aí Qualquer vídeo que vocês quiserem E quem gostar Dá like no comentário da galerinha aí Se vocês querem hypar Esse som que estão pedindo Beleza Isso aí Então ficamos por aqui Valeu Tchau Tchau Eu sou o rei do deserto Eu sou a siga que te mata Eu sou a fria que te congela As areias vão se mover Eu só quero a puta Eu vou dessa marinha Os pirata Quem cruza no meu caminho No deserto vai morrer No deserto vai morrer No deserto vai morrer No deserto vai morrer No deserto vai morrer